Bom dia, senhora deputada, bom dia, senhores deputados. Havendo o coro regimental, damos início à reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação. E os senhores deputados receberem em seus respectivos gabinetes cópia da ata da sétima reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação, referente à terceira sessão legislativa da 19ª legislatura em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Os senhores deputados concorrem, mas nesse caso, se encontra aprovado. Esta presidência recebe ofício da deputada Ana Campagnolo, comunicando a ausência de de hoje, tendo em vista o problema de saúde. Da mesma forma, o deputado Jean Cuma, que se encontra em Blumenau, acompanhando a agenda da senhora governadora do Estado. Recebemos também o ofício de número 258-2021, datado de 13 de abril, assinado pelo senhor Rogério Macanhão, secretário de Estado da Fazenda, que trata do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Já está na casa, já foi no expediente. E, se os senhores deputados desejarem, a assessoria pode disponibilizar a cópia. Na próxima semana ou na outra, nós vamos fixar o calendário de tramitação desse projeto de lei. Passo, então, a leitura do projeto de lei, dar o parecer ao projeto de lei do PL 0106.0-2020, de autoridade e deminente deputado Milton Alves, que isenta o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação e serviço de transporte estadual, intermunicipal e de comunicação ICMS, que incide nas operações internas e de importação do exterior, bem como as correspondentes prestações de serviços de transporte realizadas com oxigênio medicinal. O deputado Milton Alves fez esse projeto de lei e, de acordo com o que o CONFAS já deliberou, o CONFAS autoriza as unidades federadas que mencionam a conceder isenção de ICMS, incide nas operações internas e importação do exterior, bem como as correspondentes prestações de serviços de transporte realizados com oxigênio medicinal. E autoriza as unidades federadas a conceder isenção de ICMS, incidente nas operações e prestação de serviços. Então, o deputado Milton Alves fez um parecer, fez o projeto de lei, exatamente para conceder isenção do ICMS. Então, não tenho dúvida que realmente é um projeto extremamente importante. Eu avoquei e dou o meu parecer, que é pela aprovação da matéria, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. O senhor deputado concorre, permanece como se encontre aprovado. Deputado Presidente, eu não estou ouvindo. Pois não, deputado Bruno. Vossa Excelência me ouve? Ligue o seu microfone, deputado. Deputado Bruno, ligue o microfone. Deputado Bruno, ligue o microfone, deputado Bruno. Eu peço a assessoria que entre em contato, deputado Bruno, para verificar o que está ocorrendo. Deputado Bruno. Escuta. Deputado Bruno, está ouvindo agora? Eu peço a assessoria que restabeleça a comunicação com o deputado Bruno. Eu não posso continuar a reunião sem o deputado Bruno. Deputado Bruno. Eu peço a assessoria que entre em contato com o deputado Bruno. Deputado Bruno. Sim, deputado. Me escuta agora? Muito baixo, mas escuto. Vossa Excelência ia fazer uma intervenção? Não, na verdade, eu só ia dizer que eu não estou ouvindo os senhores muito bem. Perfeito. Mas nós colocamos, eu fiz o relatório do voto do PL, o 0106.01, 2001, que da autoria do deputado do Milton Óbvio, e o meu parecer foi pela aprovação. Vossa Excelência também concorda? Sim. Ok. As emendas, eu só pergunto em relação às emendas, que se o senhor acatou todas as emendas ou não, havia algumas emendas que, enfim, queria saber como é que elas foram tratadas. Não, esse projeto de lei não teve emenda, foi aprovado na forma original. Ok. Senhor deputado, com a concordância do deputado Bruno e restabelecido o contato, vamos dar continuidade à nossa reunião. Eu passo a palavra ao deputado Jerry Comper. Sr. Presidente. Só para o deputado Jerry, também com a satisfação de comunicar a presença do deputado Silvio Drec, seja bem-vindo. Vossa Excelência com a palavra, deputado Jerry. Eu vou retirar de pauta. O deputado Jerry solicita a retirada de pauta da medida provisória 0236-2021, retirada de pauta. Vamos passar a palavra ao deputado Sargento Lima. Muito bom dia, presidente e deputado Marcos Vieira. Demais deputados que se encontram na nossa reunião. Relatório e voto do projeto de lei de número 19.1 de 2020, que dispõe sobre as sanções a serem aplicadas em presos do setor de segurança privada, que dêem origem à chamada telefônica para serviços de segurança pública, quando a ocorrência relatada não for confirmada pelo agente público acionado ou não disponibilizem preposto no local para atendimento técnico operacional. Vou direto ao voto. Da análise dos autos, inicialmente é imperioso mencionar que o escopo do projeto parece se estancar a utilização das polícias públicas como parte do serviço prestado por empresas de segurança privada, em que pese a norma proposta pelo excelentivo senhor deputado Fernando Crele, além de não impor nenhuma punição ou restrição para utilização por intermédio da pessoa física, qualquer outra pessoa que não seja da segurança privada, ainda restringem de sobremaneira a atuação das empresas dessa categoria, impondo-lhes sanções diversas, dentre as quais até multa, sem nem mesmo estabelecer os critérios claros objetivos para tanto. Denota-se que a norma, por termos propostos, apenas restringe o acionamento das polícias públicas por empresas do setor de segurança privada, colocando-as em critério de extrema desvantagem em relação a outros setores, como por exemplo os de monitoramento eletrônico, que poderão se utilizar dos serviços públicos sem risco de terem contra si aplicadas qualquer sanções. Imperioso elucidar que as empresas de segurança privada se diferenciem substancialmente das empresas de monitoramento eletrônico, sendo que as empresas de segurança privada, reguladas na Lei Federal 7.102, lá na portaria 3233 de 2012, o Departamento de Polícia Federal, DPF, e fiscalizadas pela Polícia Federal, ao passo que as empresas de monitoramento eletrônico não se submetem a nenhuma dessas legislações regulatórias. Ocorre que é de notório conhecimento que as empresas, ou diariamente, mais acionam indevidamente a Polícia Militar, não são as empresas da categoria de segurança privada devidamente registrada, mas sim as empresas de outros segmentos, de modo que o fim pretendido não seria alcançado pela proposta. Em face disso, o aludido PL, em que pese seja louvável o intuito de impor responsabilidade às empresas na utilização das polícias públicas, não só atingirá o fim pretendido, como acarretará a imposição de maior dificuldade para as empresas, que efetou acionamento às polícias apenas quando realmente necessário e abrirá ainda mais o mercado às empresas que o fazem indevidamente, aumentando mais ainda o problema já existente. No outro norte, é ser disso que a própria natureza do serviço de segurança privada se assemelha a um imbuido da segurança pública, seja em decorrência do treinamento e exames exigidos dos indivíduos para atuação na área, seja pela utilização de materiais controlados ou até mesmo pela concessão do monopólio estadual do uso da força para prevenção de delitos, ou seja, pelo objetivo de zelar pela vida e pelo patrimônio público em particular. Ou seja, não resta dúvidas que a legislação pátria atende ao serviço de segurança privada, reconhece desde sua criação elevado o grau de similaridade entre os serviços de segurança pública e aqueles que de natureza privada, vindo a auxiliar e cumprimentar o dever do Estado em oferecer a segurança do cidadão, uma vez que os vigilantes passam a realizar nos termos da legislação vigente e da autorização da empresa especializada a proteção da vida e do patrimônio, que competiria exclusivamente ao Estado, garantindo a maior segurança para os locais em que atua, devendo ser interpretado como verdadeira mão de obra de utilidade pública. Em face disso, não há como se conceber que as empresas de segurança privada sejam impostos obstáculos para a utilização do poder público, quando julgar necessário, especialmente quando os demais cidadãos e empresas de outras categorias não houveram a mesma restrição. Não se pode perder de vista que o serviço de segurança privada regularmente prestado tem um condão de serviço de utilidade. E, assim como os demais serviços assim estendidos, devem ser prestadores de tais serviços priorizados a acionar as polícias e não o contrário. Isso exposto nos termos do artigo de 73 e considerando as manifestações trazidas pelas entidades diligenciadas acostadas aos autos no âmbito desse colegiado e pelos motivos acima expostos, o meu voto é pela rejeição do projeto de lei 19.1 de 2020. É pela rejeição o parecer e voto do eminente deputado Sargento Lima no projeto de lei de número 0019.1 barra 2020 e da autoria do eminente deputado Fernando Krelin. Em discussão. Senhor presidente. Deputado Jerry Comper. Eu peço vistas em gabinete. Vistas em gabinete, deputado Jerry Comper. Vossa Excelência, continuo com a palavra, deputado Sargento Lima. Parecer ao projeto de lei 303.2 de 2020, que revoga o inciso 16º e o parágrafo 5º do artigo 3º da lei 16.773 para extinguir a escala de 24 horas do serviço por 48 horas de descanso aplicada exclusivamente ao corpo de bombeiros do estado de Santa Catarina. De forma preliminar, eu repiso que o texto normativo pretende extinguir a escala de 24 horas de serviço por 48 horas de descanso em regime de prontidão, aplicada exclusivamente ao corpo de bombeiros militares do estado de Santa Catarina. Da análise dos autos com o relatado, constatou-se a partir da diligência realizada no âmbito desta comissão de finanças e tributação que o corpo de bombeiros de Santa Catarina tem buscado novas alternativas para a escala de trabalho, cuja implementação tem sido atestada por meio de um projeto piloto para observar a capacidade operacional de colocá-las em prática. Diante de tal constatação, ressalto que a iniciativa parlamentar de adequar a escala dos bombeiros de serviços previstos para as demais instituições militares está em consonância com as medidas que se encontram em curso no âmbito do Poder Executivo. Ademais, anota-se que a Lei nº 16.773, de 2015, limitou a adoção da escala de 24 horas de serviço por 48 de descanso em regime de prontidão, o prazo certo, qual seja o período de um ano a partir da data da entrada da vigência da lei mencionada. Por fim, convém-se destacar que, conforme noticiado, a viabilidade da implementação da medida, ora pretendida pelo Corpo Bombeiro, resta demonstrada com a aparente aptação operacional da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina e a nova e assemelhada escala de trabalho implantada no âmbito daquela corporação de igual natureza militar. Todavia, o escopo do conceder o prazo para o remanejamento do quadro funcional, conforme sugerido pelo Corpo de Bombeiros, proponho, meio anexada, a emenda modificativa de cláusula de vigência, estabelecendo o período de vacância, para que a futura norma passe a vigorar em 15 dias a partir da data de publicação. Não obstante, ressalto que, para fixar o período de vacância proposta acessória, considerei que as medidas para extinção da escala em pauta estão em andamento no âmbito do Poder Executivo, não havendo desse modo necessidade de alongar o prazo para seis meses, conforme sugerido pelo Corpo de Bombeiros Militares, no retorno da diligência. Em fácil exposto, o meu voto é pela admissibilidade e o prosseguimento da sua tramitação processual e consequente aprovação. Vale ressaltar também, presidente, e para conhecimento dos demais deputados, o vício de origem desse projeto. Esse projeto deveria ter partido ali do Executivo e a proposta inicial seria essa, para que a gente pudesse votar um projeto que viesse do Executivo. O comando do Corpo de Bombeiros Militares do Estado de Santa Catarina tem divulgado nos quartéis, e é de conhecimento nosso, de que adotaria ainda esse mês. O projeto, na sua forma original, estendia o prazo de seis meses, de quatro meses, 120 dias, a partir da data da assinatura. Mas, como está sendo divulgado para abril agora, e ele mesmo colocou a concordância de que adotaria a prática nesse mês corrente ou na primeira quinzena do mês próximo, não tem, não vejo nenhum óbice ali de que ele tramite além desse aí. Eu não vou mais questionar em relação à origem do projeto, mas ele não cria óbice algum, muito pelo contrário. Eu acredito que quanto mais se prolongar esse período aí, as pessoas que estão manutenindo numa escala que não deveria, que os militares não deveriam estar concorrendo quanto a ela, e cada uma das ações que são impostas ali de forma coletiva ou individual pelos militares, ela futuramente, sim, aí vai criar um óbice ao Estado que poderia estar sendo evitado há muito tempo. Então, a minha emenda é justamente para reduzir de 60 dias para 15, e já, como ele já tem, a, já está dizendo que está trabalhando isso desde a metade do ano passado em cima dessa questão, não precisa mais tempo para deliberar em cima disso. Oi, presidente. Deputado Bruno, só um, ah, já voltou o sistema. Deputado, deputado Sargento Lima, M. Exª emitiu o seu parecer de voto, que é pela aprovação da matéria, não é? Sim. Ok, então vamos lá. Deputado Lima, Sargento Lima, emite o parecer e voto ao projeto de lei 0303.2 barra 2020, autorido com o deputado Coronel Mocelin, que é pela aprovação da matéria. Eu coloco aí em discussão. Presidente. Deputado Bruno. Presidente, eu peço e rogo agora para que todos nós façamos uma análise com calma, com cuidado e com responsabilidade no que nós estamos votando. Eu, mas antes de começar a falar sobre os temas afetos a essa comissão, eu sou, me sinto compelido, obrigado a ressaltar o gritante vício constitucional que existe aqui e que poucas vezes eu vi um projeto tão inconstitucional passar pela Comissão de Constituição e Justiça. Para a Comissão de Constituição e Justiça ter aprovado esse projeto, eles simplesmente tiveram que ignorar o artigo 50 da nossa Constituição Estadual no seu parágrafo 2º, que é muito claro. Diz o parágrafo 2º, e isso é importante para quem nos assiste, entenda isso. Diz o parágrafo 2º. São de iniciativas privadas, privativas, do governador do Estado as leis que disponham sobre a organização, o regime jurídico, a fixação ou modificação do efetivo da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Pronto. É literal. Não tem nem dúvida. Não vai ter advogado constitucionalista na minha frente que vai dizer que não fala isso. Deputado Bruno, me permite... Mas agora eu vou partir para a parte de finanças. Diga. Me permite, deputado Bruno. O V. Exª vai pedir vistas? É isso? Olha, eu não vou... Não, se o V. Exª pedir... Se o V. Exª pedir vistas... Sim, aí eu posso fazer o parecer... Se o V. Exª pedir vistas, a discussão nós vamos fazer depois da devolução do projeto. Perfeito. Eu faço isso, então, presidente. Eu faço isso, presidente. Visto em gabinete, deputado Bruno Souza. Deputado Bruno, V. Exª pode agora relatar os projetos em poder de V. Exª. Deputado Bruno. Liga o microfone, deputado Bruno. Eu tenho em minhas mãos, para vossas vistas, o projeto 95.2-2020, que dispõe sobre a permanência e obrigatoriedade para o profissional fisioterapeuta nas unidades de terapia intensivas do Estado de Santa Catarina. Adulto, neonatal, pediátrico e adota outras providências. Senhor presidente, como o tema, ele é um tema muito complexo, ele suscitou muitas dúvidas entre todos nós. Eu faço aqui um pedido de diligência, mais um pedido de diligência à Secretaria do Estado da Fazenda, para que possa se manifestar sobre o efetivo custo do projeto e também possa fazer a sua análise, para que a gente possa fazer o julgamento aqui nessa comissão com mais propriedade. Então, eu solicito, faço essa sugestão, faço aqui um voto de vistas e solicito para que a gente possa analisar mais propriedade essa diligência. Senhoras deputadas e senhores deputados, o projeto de lei é o de número 0095.2-2020, em que é o autor do deputado Ricardo Alba, e eu sou o relator da matéria. O meu voto foi pela aprovação. No entanto, houve solicitação de vista. E o deputado Bruno faz a devolução requerendo o diligenciamento. É lícito, é regimental, pedir ou fazer requerimento de diligenciamento. Não ponho qualquer óbito nesse requerimento. Por isso, que eu coloco em discussão o requerimento do deputado Bruno Souza, que é pelo diligenciamento da matéria. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. O senhor deputado concorda e permaneça como se encontra. Aprovado. Presidente. Deputado Sargento Lima, é isso? Isso. E pedir também ali, fazer um requerimento também, para que ele tramite pela Comissão de Saúde. Eu não sei se ele passou pela Comissão de Saúde. Aí, vossa excelência, tem que fazer o requerimento ao primeiro secretário. Primeiro secretário, para que seja feito o tramite também pela Comissão de Saúde. Vamos ver aqui, me devolvo o projeto, por gentileza. Obrigado. 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 Deputado Sargento Lima, coincidentemente, não há despacho da primeira secretaria destinando às comissões. Vou pedir a assessoria que faça um levantamento, se há ou não. Mas, deputado Bruno, vossa excelência, continua com a palavra. Eu tenho agora sim um voto de vista, eu peço desculpa que o primeiro realmente era um requerimento. Eu tenho um voto de vista ao projeto de lei número 188.6 de 2020, do deputado Paulo Excel. E trata-se de um projeto que dispõe que ele aumenta as concessões de gratuidade no transporte intermunicipal. Bom, eu, apenas para contextualizar, nós vivemos em Santa Catarina uma situação sui generi, no que se refere, sui generi, no que se refere ao transporte público intermunicipal. Nós temos uma lei de 1980 que concedeu licenças para o transporte rodoviário para um determinado número de empresas, não houve licitação. E lá se vão 41 anos e até hoje não houve licitação no setor. Então, esse é um setor que pede uma ação do Ministério Público desde 2002, tentando fazer com que o Estado faça a licitação no setor, abra concorrência, permita que novas empresas entrem no setor. Entretanto, não é feito. Desde 2002 é essa ação. Porém, claro, há ali no setor um claro oligopólio, já que não há licitação, não há possibilidade de novos entrantes. E um dos argumentos usados quando se fala em aumentar, por exemplo, a concorrência no setor, um dos argumentos usados pelas empresas é justamente, por exemplo, quando o Buser ou a Corbus querem entrar aqui em Santa Catarina, que são aplicativos de transporte por mobilidade, quando eles querem entrar em Santa Catarina, o que as empresas dizem? Olha, não é possível, vocês não podem deixar, porque nós temos que cumprir com as gratuidades e outras exigências. Então, o que essa lei está fazendo, se nós aprovarmos, nós vamos estar dando um argumento a mais para se perpetuar essa situação de pouca concorrência no Estado. Mas, indo agora para os aspectos mais técnicos atinentes ao projeto, o projeto quer fazer basicamente três alterações. Ele quer dar um desconto de 50% na tarifa de transporte intermunicipais a jovens e adultos ou da educação profissional e tecnológica. Hoje, apenas os alunos do ensino básico, médio e superior têm esse desconto de 50%. A obrigatoriedade de parada por solicitação, quando o veículo não for provido de sanitário. E a disponibilização de internet gratuita nos ônibus. A primeira alteração é justificada pelo tratamento isonômico entre os estudantes, já que os do ensino fundamental e o superior têm, e aí os do profissional também deveriam ter. Entretanto, eu vou poupá-los um pouco da explicação mais pormenorizada do que pretende o deputado e vou direto aos pontos contrários. A diretoria do Tesouro Estadual, em parecer, na folha 17 sobre o projeto, ela fala algo curioso e que é importante os senhores se atentarem a isso. Diz a Secretaria do Tesouro, tais obrigações demandariam a alteração dos contratos de concessão e adequação do equilíbrio financeiro desses contratos, inclusive quanto à política tarifária. Dessa forma, entende-se que o eventual custo de implantação dessas medidas seria repassado aos usuários do serviço de transporte, de forma que não antevemos aumento de despesa pública. Claro, não vai ter aumento de despesa pública, mas como a própria diretoria fala, vai ser feito um reajuste no contrato, nós vamos estar dando um ensejo para esse reajuste no contrato para manter o equilíbrio do contrato. E esse equilíbrio vai se dar através do reajuste da passagem daqueles que vão ficar de fora desse desconto dos 50% e de todos os outros que vão ter que pagar essa internet gratuita, que como todos sabem, não existe nada gratuito. Como se pode ver, a diretoria não vislumbrou o aumento de despesa, é lógico, mas deixou claro que as peculiaridades da matéria não são de sua competência, motivo pelo qual delegou a análise da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. Então, o Tesouro encaminhou a infraestrutura. Inclusive, atestando que caso haja aumento de despesa, a medida não pode ser implementada pela ausência de recursos. Ou seja, se não for repassado esse custo a mais para o usuário, o que o Tesouro está dizendo é que, olha, se não houver repasse ao usuário, nós, Tesouro, não temos dinheiro para arcar com essa medida. Entretanto, salientamos, e aí diz a diretoria, entretanto, salientamos a importância da ouvida da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. Nesse caso, pois é quem conhece as peculiaridades dessas concessões. Então, vamos ao que falou a Secretaria de Infraestrutura. Diz a Secretaria, sendo assim, sem conhecer os bons propósitos da proposição legislativa, esta padece de vício de inconstitucionalidade formal, uma vez que propõe a concessão de desconto de tarifas do transporte público intermunicipal a determinadas pessoas, sem considerar o impacto econômico financeiro dos contratos de concessão dos respectivos serviços públicos, e sem apresentar a origem dos recursos para cobrir a despesa dos referidos de desconto. A Secretaria de Infraestrutura foi claro que o projeto não considera os impactos econômicos do contrato, não considera o que isso vai representar e qual a origem dos recursos desses benefícios que querem se dar. Outro ponto, não citado pelas entidades, é o princípio da modicidade das tarifas, que perpetua, que preceptua que as tarifas devem ser baratas, acessíveis, como tal o projeto implica em desequilíbrio contatual, ou a empresa é lesada por operar no prejuízo, ou então o usuário é lesado pelo aumento do valor tarifo. Não existe almoço grátis, alguém vai pagar isso. Ou a empresa vai ser lesada pelo aumento do custo, o que, nós sabemos, não vai acontecer, ou então quem vai ser lesado é o usuário. Nesse caso, é necessária a contraprestação por parte do poder público para adequar o valor tarifo, para não ter, para a empresa não ser lesada nem o usuário, então o poder público tem que vir e bancar com esse custo. Tal contraprestação, entretanto, implica em aumento de despesa e, por consequência, no artigo 16 da Lei de Associação de Fiscal, nós temos três alternativas, ou o usuário paga, ou a empresa paga, o que nós sabemos não vai acontecer, ou então o tesouro paga. Qualquer, as duas são lesivas ao contrato e o tesouro pagar implica em violação do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por isso, assim como todos que foram consultados para onde foi diligenciado o projeto, todos manifestaram contrários e com muita preocupação, eu também me manifesto aqui um parecer contrário ao projeto de lei justamente por conta disso. Isso vai lesar o consumidor, aquele que não é alvo do referido desconto, nós estamos implicando em medidas aqui que nem deveriam ser de lei, como, por exemplo, regulamentar parada. Isso não é medida para lei, isso é decreto, isso é regulamentação interna, portaria, não é lei isso, não é matéria de lei isso aqui, regulamentar parada de ônibus. Isso não é matéria de lei. E depois, também, nós temos, além da gratuidade, nós temos a internet gratuita, que, obviamente, não é gratuita e que isso vai implicar em uma modificação em toda a frota que não tem essa rede e alguém vai ter que pagar o custo disso. Então, sendo atento à minha competência nessa Constituição, eu não posso dar outro parecer de vistas, que, se não, o contrário ao projeto. Senhora deputada, senhores deputados, o deputado Bruno Souza emite o voto de vista, que é pela rejeição do PL 0188.6 barra 2020. Nós vamos deixar para a semana que vem, tendo em vista que o projeto também tem visto para a deputada Ana Campanholo. Está certo, deputado Bruno? Vamos ver também a posição da deputada Ana Campanholo. E o relator da matéria é o deputado Gerri Combo, que é pela aprovação. Então, fica para a semana que vem pautado. Deputado Silvio, vossa excelência com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu trago o projeto de lei 301-2019, que dispõe sobre o direito do consumidor em obter a emissão de nota fiscal eletrônica no ato do pagamento da prestação de serviço, que é de autoria do deputado Jair Miotto. Senhor presidente, senhores deputados, em resposta à diligência oficial da Casa Civil pela Comissão de Constituição e Justiça, por meio do ofício 1453-2019, foram encaminhadas aos autos as manifestações das secretarias de Estado e Desenvolvimento Econômico e Sustentável e também da Secretaria da Fazenda. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico destacou o projeto de lei como se reveste de grande interesse público. Contudo, evidencia-se o pronunciamento da Secretaria de Estado da Fazenda que opinou no sentido de que o projeto de lei faz menção genérica à prestação de serviços sem qualquer especificação. Todavia, os serviços sujeitos à incidência do ICMS de competência estadual compreendem exclusivamente os de comunicação e transporte a teor do artigo 129 da Constituição Estadual e do artigo 155 da Constituição Federal. Portanto, não cabe ao Estado legislar acerca de impostos relativos, relativo, digo, a serviços sobre os quais incide o ISS-QN, que é de competência municipal, conforme estabelece, ou digo, conforme estabelecido pelo artigo 156 da Constituição Federal. Ao tratar de estabelecimentos que emitem nota fiscal eletrônica, a proposição deixou de abordar outros documentos fiscais previstos em lei, de acordo com o artigo 50, do anexo 5º do Regulamento do ICMS. A emissão de nota fiscal é obrigação acessória no âmbito do ICMS, cuja pena não a emissão do documento fiscal importa em multa de 3% do valor da operação ou prestação não inferior a R$ 250,00, ilimitada a R$ 2.000,00, nos termos do artigo 71 da Lei nº 10.297, de 1996. A incongruência entre a justificativa apresentada pelo parlamentar para sustentar a necessidade da medida e o texto do projeto de lei dado na argumentação defende o direito do consumidor de receber a nota fiscal impressa no momento do pagamento do serviço contratado, enquanto no dispositivo do projeto faculto ou estabelecimento, abro aspas, não ao consumidor, fecho aspas, a impressão física do documento no momento do pagamento do serviço. Há inconstitucionalidade na proposta, destacando que, no entendimento da diretoria administrativa tributária, a não emissão da nota fiscal já possui punição prevista em lei e a obrigação tributária e acessória deve ser regulada pelo respectivo ente federativo ou Estado quando o fornecimento de mercadorias e serviços de comunicação e transportes e municípios quando da prestação dos demais serviços. A matéria foi aprovada por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça com emenda modificativa no artigo 2º da proposição tensionando a aplicar aos estabelecimentos que descumprirem a obrigação determinada no artigo 1º, qual seja a penalidade prevista no artigo 71 da Lei 10.297-96. Do voto, senhor presidente, a repriso, portanto, que a proposição pretende dispor sobre o direito do consumidor em obter nota fiscal eletrônica no ato do pagamento dos serviços prestados pelos estabelecimentos comerciais. a esta Comissão de Finanças e Tributação incumbe analisar que o projeto de lei sobre os seus aspectos financeiro e orçamentário, manifestando-se acerca da tributação, arrecadação, fiscalização, contribuições sociais, administração fiscal enquanto ao mérito, observam, no entanto, que a resposta à dirigência aprovada na CCJ pela Secretaria do Estado da Fazenda enfatizou a inconstitucionalidade da proposta em tela, evidenciando que ela faz menção genérica à prestação de serviços. Todavia, os serviços sujeitos à incidência do ICMS de competência estadual compreendem exclusivamente os de comunicação e de transporte, a teor, do artigo 129 da Constituição Estadual e do artigo 155 da Constituição Federal. Se alienta também que não cabe ao Estado legislar acerca de serviços sobre os quais há incidência de ISSQN de competência municipal estabelecida pelo artigo 156 da Constituição Federal. Ao considerar a competência da Comissão de Constituição e Justiça de forma princípua, a análise da constitucionalidade das matérias, julgo indispensável que a manifestação da Secretaria de Estado da Fazenda acerca da inconstitucionalidade da proposta seja pontual e expressamente enfrentada por aquele órgão técnico-tributário do plenário deste Poder Legislativo, uma vez que a matéria foi por seus membros admitida e aprovada, sem aparente menção à injurudicidade apontada. e, nesse referido colegiado, soberanamente entender que o projeto de lei é inconstitucional e que ele prossiga a sua regimental tramitação processual. Pelo exposto, no âmbito desta comissão, no sentido de que seja requerido, é o meu voto, senhor presidente, no âmbito desta comissão, no sentido de que seja requerido ao primeiro secretário da mesa o retorno do presente projeto de lei e análise à Comissão de Constituição e Justiça para que se pronuncie expressamente acerca da inconstitucionalidade apontada pela Secretaria do Estado da Fazenda em resposta à diligência aprovada e oficiada por aquele colegiado. Esse é o meu voto, senhor presidente. Solicito que a assessoria traga à mesa o projeto de lei. O deputado Silvio Drevich, na condição de relator da matéria do PL o 0301.0 barra 2009 emite o seu relatório e voto que é solicitando mas falta o voto aqui do deputado Silvio. já chegou aqui. deputado Silvio então emitiu o seu parecer ao projeto de lei 0301.0 barra 2019 de autor e deputado Jair Mioto requerendo ao primeiro secretário que faça retornar o presente projeto de lei para a Comissão de Constituição e Justiça no sentido de que se pronuncie outra vez acerca da inconstitucionalidade apontada pela Secretaria do Estado da Fazenda em resposta à diligência aprovada e oficiada por aquele colegiado. Eu coloco em discussão o parecer e voto do deputado Silvio Drev que é pela devolução à Comissão de Constituição e Justiça em discussão não havendo quem queira discutir em votação o senhor deputado concorre e permaneça como se encontro aprovar. Deputado Silvio Drev vai continuar com a palavra mas eu antes deputado Silvio eu passo a presença do trabalho do deputado Luciano Caminato tendo em vista que tenho compromisso. Vossa Excelência pode continuar relatando o PL 0284.5 barra 2019. Obrigado senhor presidente. Dando sequência trago o voto ao projeto de lei 0284.5 de 2019 que dispõe sobre a celebração de convênio digo convênio entre os hospitais filantrópicos e o governo do estado de Santa Catarina de autoria do eminente deputado Valdir Cobalchini. A partir da justificativa apresentada extrai-se que os hospitais filantrópicos possuem débitos impagáveis referente a atributos e contribuições federais o que impedem a emissão de CNDs e que por conseguinte inviabilizam a celebração de convênio com o estado para o recebimento de recursos a serem utilizados no custeio e manutenção daquelas entidades. Segundo o autor a maioria das entidades filantrópicas está localizada no interior do estado sendo responsáveis pelo atendimento de diversos municípios próximos ou contínuos ao município-sede da unidade hospitalar. Sendo assim no seu entendimento entre a saúde pública e o interesse fiscal deve prevalecer a permanência e a continuidade do atendimento médico-hospitalar. Em resposta à dirigência foram acostados aos autos as manifestações da Secretaria de Estado da Saúde da Secretaria da Secretaria de Estado da Saúde da Procuradoria Geral do Estado e da Controlaria Geral do Estado. Ouvida de ofício todas assim sintetizadas pela Casa Civil no ofício 1160 de 14 de outubro de 2019 em síntese esclareceu. Atualmente a efetivação do ajuste se sujeita à observância das regras previstas no Decreto Estadual 127 de 2011 o qual exige expressamente a regularidade perante a Previdência Social. Assim deslumbra-se que a matéria já encontra devidamente regulamentada pelo Poder Executivo Estadual. Apontou a incompatibilidade jurídica entre a proposta e a legislação existente motivo pelo qual se opinou pela continuidade do projeto de lei. concluiu que pela inconstitucionalidade do projeto de lei em questão uma vez que a exigência de apresentação de certidão negativa de débitos federais para repasse de recursos públicos decore expressamente do texto constitucional além de constar em disposições da legislação federal cuja edição cabe somente à União. Note-se que a Constituição Federal salvaguardou da competência tributária da União dos Estados e do Distrito Federal e também dos municípios. As instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos desde que atendidos os requisitos legais bem como dispensou delas a obrigação pelo pagamento de determinados tributos. Sendo assim as instituições sem fins lucrativos que atuam na área da saúde ou serão imunes ou isentas do pagamento de grande parte dos tributos federais a depender do cumprimento dos requisitos legais. Em tese tais instituições não necessitam recolher a parte patronal da contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento a contribuição social sobre o lucro líquido a contribuição para o financiamento de seguridade social e o COFINS que é a contribuição para o PIS-PASEP além de serem imunes ao imposto de renda entre outros. Porém independente de sua natureza jurídica estarão obrigadas a recolher os tributos incidentes sobre a folha de pagamento e demais encargos sociais tais como INSS PIS sobre a folha e FGTS. Caso não paguem tais tributos ficam impedidos de obter incertidão negativa de débitos federais e portanto receberem recursos públicos de quaisquer fontes. Consoante estabelece o parágrafo terceiro do artigo 95 da Constituição Federal. Note-se que é o próprio texto constitucional que impede que a pessoa jurídica em débito com o sistema de seguridade social receba recursos do poder público. E a certidão negativa em tributos federais é um instrumento hábil a comprovar que a contratante dentre outros não possui débitos com a Seguridade Social. Além do texto constitucional a exigência de prova digo da prova de irregularidade fiscal para o recebimento de recursos públicos enquanto se prevista em vários diplomas legais entre os quais o artigo 34 da lei 13.019 de 2014 o artigo 193 do Código Tributário Nacional e o Código de Digo e o artigo 47 e da lei 8.212 de 91 no seu artigo 27 inciso 4 da lei 8.663 digo 66 barra 93 ademais a despeito da competência concorrente para legislar sobre direito tributário não pode a lei estadual dispensar a apresentação de certidão negativa de débitos federais sob pena de invasão de competência daquele ente de legislar sobre tributos de sua competência a controladoria geral do estado consulta de ofício diante do mérito digo da matéria objeto de proposição ressaltou que a dispensa propunhada pelo projeto de lei não encontra supânio de mandato de segurança número de 2014 ou julgado pelo tribunal de justiça do estado de santa catarina aludido pelo deputado estadual proponente portanto aquele julgamento tratou da entidade filantrópica que sofreu intervenção do município presa pela qual se estendeu que o caso se aplica ao parágrafo terceiro do artigo 25 da lei complementar 101-2000 portanto o projeto em exame contraria a legislação federal de regência desse modo não é de competência legislativa do estado a matéria do projeto de lei 284.5 de 2019 de modo que revela-se inconstitucional entretanto a proposta do nome da comissão de constituição e justiça restou admitida por maioria a tramitação do projeto de seus membros originais digo nos seus termos originais e em seguidas os autos foram encaminhados a esta comissão de finanças e tributação o que foi designado para eu relatar e assim concedo meu voto senhor presidente nesse sentido por colaborar a bem lançada as manifestações da lava da secretaria do estado da saúde e também a procuradoria geral do estado e ainda a controladoria geral do estado todas antecedentes realçadas entendo que a proposta legislativa em análise afronta o disposto do artigo 195 parágrafo 3 da constituição federal o artigo 193 do código tributário nacional o artigo 34 da lei federal 13.019 e o artigo 47 inciso 1 a linha 1 a linha A da lei federal 8.212 e por fim no artigo 27 inciso 4 da lei federal 8.066 portanto meu voto é pela inadissibilidade do projeto de lei senhora presidente coloco em discussão projeto de lei 301 perdão projeto de lei 284.5 de 2019 de autoria do deputado Valdir Cobalchini que dispõe sobre a celebração de convênios entre os hospitais filantrópicos e o governo do estado de Santa Catarina parecer do nobre colega deputado Silvio Dreve relator da matéria é pela inadmissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do referido PL eu coloco em discussão senhora presidente deputado 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 Marlene deputado deputado Jerry deputado Marlene obrigado pela gentileza deputado Jerry bom dia presidente bom dia nobres colegas estava aqui ouvindo atentamente o relatório do deputado Silvio e embora seja totalmente meritório mas eu concordo totalmente com o parecer com o voto do deputado Silvio e o projeto é inconstitucional como é que nós vamos isentar um imposto uma tributação federal e além disso também as entidades filantrópicas com todo o trabalho meritório que fazem mas já tem para ser uma entidade filantrópica ser considerada ela já tem uma série de isenções então acho que além disso e mais principalmente nós temos aqui um flagrante problema constitucional um vício de origem então por isso eu voto com o relator deputado Silvio André ok deputado Jerry Comper eu peço vícios em gabinete ok então tendo em vista a solicitação do deputado Jerry Comper nós não vamos colocar em votação esta matéria e ela fica sob vista é isso deputado Silvio conclui senhora presidente ok obrigada eu faço a relatoria do PL 260.8 de 2020 de autoria do nosso colega deputado Sargento Lima que dispõe sobre a obrigatoriedade do estado de Santa Catarina a disponibilizar tratamentos antineoplásticos domiciliares de uso oral aos pacientes oncológicos conforme prescrição médica faço brevemente a relatoria esta matéria foi aprovada na CCJ posteriormente designada a mim como relatora desta matéria entretanto antes de emitir um parecer sobre a matéria hora relatada eu entendo que ainda se faz necessário solicitar a manifestação de órgãos públicos e entidades da área médica e hospitalar visando subsidiar de forma consistente e segura o nosso parecer e voto ante o exposto meu voto é pelo diligenciamento do projeto enviando a íntegra aos autos dos autos a secretaria de estado da saúde casa civil federação dos hospitais a feuesc e o conselho regional de medicina este é o meu voto eu coloco em discussão não havendo quem queira discutir em votação opa desculpa deputado sargento lima só para só para conhecimento dos deputados até quando retornar das diligências fica mais fácil isso aí entender é o que é muito simples mesmo tem medicamentos ali que eles não são eles não exigem infusão ou seja você não precisa aplicar eles são aplicados via oral eles são entregues via oral e eles tem que ser entregados lá na unidade que faz o tratamento oncológico óbvio que esses pacientes eles muitas vezes eles estão com a com a imunidade dele muito baixa mesmo e eles sempre utilizaram ou o carro de prefeitura muitas vezes liga para o SAMU o SAMU não faz o clínico acaba estourando lá no bombeiro voluntário enfim alguma coisa nesse sentido então é uma é muito difícil discutir a situação de quem não tem carro não tem um parente para levar é difícil para essas pessoas e muitas vezes elas já aconteceu agora no caso do covid aqui no setor oncológico do hospital seria muito fácil fazer isso aí faz um cadastro não é um número exagerado de pessoas numa cidade uma cidade até de porte de médio para grande que é Joinville ali não passa de 15 17 pessoas que o hospital poderia disponibilizar algo que não fosse uma viatura de transporte emergencial porque cada vez que ela retorna do atendimento ela tem que ficar duas horas parada lá para aquele processo de higienização tem que passar o ozônio lá dentro a viatura tem que ser feita sepsia dela então o carro da prefeitura poderia uma ou do próprio estado ou subsidiar isso aí de alguma forma porque senão você vai obrigar o cara que já está com câncer muitas vezes ele já não está vindo mais para o hospital porque não tem condições de se locomover teria que disponibilizar uma viatura emergencial para levar esse paciente até o setor oncológico e ele poderia receber essa medicação que ela tem que ser prescrita e dada no horário pelo profissional de saúde na casa dele que ela é uma não é infusão é dado via oral e ele só tem que acompanhar ali as primeiras reações do medicamento então é uma coisa muito simples fácil de resolver e só para os deputados terem conhecimento do que realmente se trata isso ótimo deputado e autor inclusive desta matéria obviamente que se este IPL já tivesse passado pela comissão de saúde nós já teríamos esse parecer então eu me sinto mais segura inclusive para emitir um parecer de acordo com as diligências então eu coloco em votação quem concorda com o requerimento permaneça como está quem discorda se manifesta aprovado o requerimento de diligenciamento por fim eu passo a palavra então a nossa colega deputada Marlene Fengler para fazer o parecer emitir o seu parecer sobre suas matérias mais uma vez cumprimentando dos colegas eu tenho quatro projetos aqui para relatar e eu vou inverter a ordem que está aqui na pauta porque eu tenho dois que eu estou pedindo diligência um deles é o projeto de lei 0012.5 de 2020 que é um projeto que eu relatei na reunião passada de autoria do deputado Jair Mioto que dispõe sobre a escolha do dia do vencimento da fatura de energia elétrica por parte do consumidor no estado de Santa Catarina naquela ocasião o deputado meu parecer foi favorável mas o deputado Silvio fez alguns questionamentos e eu entendo que apesar de já ter havido uma diligência anterior na CCJ a Celesc mas a solicitação da diligência na verdade só foi um pedido de manifestação da Celesc com relação a competência da Assembleia legislar sobre o tema então eu estou sugerindo aqui uma diligência novamente propondo diligência à Celesc com o intuito de dirimir quaisquer dúvidas que possam vir a impedir a plena apreciação e execução da presente proposição comparo no inciso 14 do artigo 71 do regimento interno desse poder para a necessidade de suscitar então a diligência externa à Celesc para obter as manifestações específicas sobre um pacto financeiro que o PL 012.5 de 2020 poderá provocar nas receitas da empresa e uma análise da exequibilidade referente à faculdade de escolha por parte do consumidor do dia do vencimento da fatura diferentemente das datas já disponibilizadas pela companhia que são seis então nesse contexto eu solicito o deferimento dos membros desse colegiado para oficiar a diligência à Celesc acerca dessa matéria projeto de lei 0012.5 de 2020 de autoria do deputado Jair Mioto que dispõe sobre a escolha do dia de vencimento da fatura de energia elétrica por parte do consumidor no estado de Santa Catarina parecer da deputada Marlene Fengler é pelo diligenciamento à Celesc eu coloco em discussão em votação quem concorda permaneça como está ok aprovado então o diligenciamento do 0012 está também sob a minha relatoria o PL 0327.0 2020 de autoria do deputado Carlos Humberto que obriga a exposição de obra de arte afixada em fachada ou no rol de acesso público de novas edificações de prédios públicos do estado de Santa Catarina designada nessa comissão na forma regimental a relatoria da proposição legislativa em epígrafe inicialmente vislumbro com amparo no inciso 14 do artigo 71 do regimento interno desse poder a necessidade de requerer uma diligência externa à casa civil com o fim de obter a informação a manifestação da secretaria de estado da fazenda acerca da legislação pretendida a qual pretende dispor sobre a obrigatoriedade da exposição de obra de arte afixada em fachada ao rol de acesso público de novas edificações de prédios públicos do estado de Santa Catarina pois dos autos da proposição não consta a repercussão orçamentar e financeira decorrente da sua execução nesse contexto solicito o deferimento dos membros desse colegiado essa diligência à casa civil a fim de trazer aos autos a manifestação da secretaria da fazenda acerca de eventual despesa ao erário e seu impacto nas finanças públicas em decorrência da medida almejada pl.327 de 2020 de autoria do deputado Carlos Humberto que obriga a exposição de obra de arte afixada em fachada ao rol de acesso público de novas edificações de prédios públicos do estado de Santa Catarina o parecer da deputada Marlene Fengler relatora da matéria é com diligência à casa civil com o fim de trazer aos autos a manifestação da secretaria de estado da fazenda eu coloco em discussão deputado Bruno presidente eu só queria concordar com o diligenciamento estava muito medo que esse projeto talvez fosse ser votado sem isso porque poxa a gente falta recurso para cirurgia eletiva para comprar tudo na conta aí a gente vai gastar dinheiro com obra de arte aí o sujeito vai chegar no hospital às vezes não tem uma maca não tem um gás mas tem uma estátua na frente então eu realmente eu quero agradecer a deputada por ter caminhado e voto favorável só queria manifestar minha preocupação em relação a esse projeto que não parece prioridade no estado com recursos onde nós precisamos atender a população e nós temos às vezes insumos e recursos tão escassos ok ainda abro os microfones caso alguém queira discutir não havendo quem queira discutir coloco em votação diligenciamento à casa civil quem concorda permaneça como está aprovado o diligenciamento deste PL deputada Marlene também está comigo o projeto de lei 0204.0 2019 que eu solicito para ser que seja retirado de pauta para colocar em pauta na próxima reunião ok então 204 de 2019 de autoria do deputado Vampiro retirado de pauta e finalmente relatório e voto conjunto ao PL 0304.3 2018 e o PL número 008.9 de 2019 o primeiro deles de autoria do deputado Milton Robos e o segundo deputado Ivan Nats trata-se o projeto de lei 0304.3 de 2018 de autoria do deputado Milton Robos que isenta os veículos automotores de duas rodas do pagamento da tarifa de pedágio nas rodovias estaduais de Santa Catarina e o projeto de lei número 008.9 de 2019 de autoria do deputado Ivan Nats que obriga as concessionárias de rodovias do estado de Santa Catarina a disponibilizar em cancelas ou passagens exclusivas para o uso de motociclistas especialmente no período de verão dias de chuvas intensas ou de instabilidades climáticas os quais a teor do disposto no parágrafo único do artigo 216 do RealESC tramitam conjuntamente em razão da evidente conexão entre as matérias desprende-se da justificação do PL0304.3 de 2018 que a proposição visa estimular o uso de veículos menos poluentes de duas rodas bem como otimizar os gastos com a infraestrutura catarinense mediante a isenção da tarifa de pedágio e a oferta diária de livre passagem aos veículos automotores de duas rodas no que se refere ao PL008.9 de 2019 observo que pretende proporcionar segurança e comodidade aos motociclistas principalmente quando da ocorrência de intempéries naturais por meio da disponibilização obrigatória de cancela ou passagem exclusiva para motos nos pontos de pedágio sem no entanto prever a isenção do pagamento de tarifa na reunião da comissão da constituição e justiça CCJ no dia 16 de julho de 2019 ambas as proposições foram objetos do parecer conjunto aprovado com base em relatório e voto propugnado por seu relator naquele colegiado sob forma de emenda substitutiva global constante à página 9 dos autos eletrônicos recomendou o relator na CCJ a unificação dos projetos de lei em exame prevendo em síntese que os editais e contratos de concessão de rodovias estaduais deverão especificar um a isenção de pedágio para as motocicletas de até 125 cilindradas a obrigatoriedade de oferta de uma cancela ou passagem exclusiva para motocicletas e a estipulação de limite temporal para espera em filas com a possibilidade de liberar a cobrança do pedágio até que se constate a redução do fluxo de veículos sob pena de multa necessário se faz registrar que essa última previsão quanto à liberação de cobrança da tarifa do pedágio nos casos em que a espera para a passagem for superior a 15 minutos não constava das propostas originais na sequência a matéria chegou nessa comissão de finanças e tributação em que a ocasião deputado milton robos apresentou uma subemenda substitutiva global que consta aqui das páginas 11 a 14 por meio da qual propôs nova redação para restabelecer o escopo das proposições em sua forma original excluindo portanto as medidas restritivas inseridas pela referida emenda substitutiva global da página 9 aprovada na CCJ e que não fazia parte do objeto inicial dos projetos de lei quais sejam limitação da cilindrada das motocicletas para isenção da tarifa de pedágio e o limite temporal para espera em filas de pedágio com a possibilidade de liberar a cobrança de tarifa até que se constate a redução do fluxo de veículos ou pena de muda ainda no âmbito desse órgão fracionário foi acatado o pedido de diligência à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade a SC Participações e Parcerias SA e Agência Nacional de Transportes Terrestres a NTT com o propósito de esclarecer se existem programas de concessão de rodovias estaduais catarinenses em curso e em caso afirmativo relativos a quais rodovias e terceiro sobre o impacto da presente matéria no caso de eventual concessão em resposta a solicitada diligência foram acostados aos autos pela ordem as manifestações dos órgãos consultados conforme sintetizam a seguir um a diretoria geral da agência nacional de transporte terrestres a NTT em caráter meramente opinativo porque foge do escopo de sua competência análise de concessões de rodovias estaduais manifestou-se contrário ao PL pois estatisticamente há mais acidentes com motos do que com outros veículos o que implica em maiores custos de atendimento remoção colocação de avisos reposição de sinalização mobilização de funcionários entre outros além disso afirma que apesar de as motos afetarem pouco o pavimento elas também precisam de segurança para trafegar requisitam atendimento e devem ter seu tráfego acompanhado pelos sistemas de monitoramento da rodovia da mesma forma que os demais veículos portanto entende que é natural os motociclistas pagarem pelos serviços prestados pelas concessionárias das quais são usuários a NTT aponta ainda que a tarifa estabelecida para as motocicletas é reduzida justamente por levar em consideração o impacto reduzido sobre o pavimento entretanto esse é apenas um dos diversos fatores que compõem o custo de operação e gestão das rodovias dois a consultoria jurídica da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade assevera que embora inexista processo de concessão de rodovias estaduais em andamento os valores não arrecadados dada a pretendida isenção acarretariam ônus ao Estado ou aos usuários com veículos de quatro rodas ou mais atingindo consideravelmente o princípio da modicidade tarifária prevista no parágrafo primeiro do artigo sexto da lei 8.987 de 1995 a Secretaria ainda presume que o estímulo do uso de motocicletas implicaria também no aumento de acidentes e que por conseguinte geraria um forte impacto econômico com possíveis gastos com indenizações resgates tratamentos hospitalares e psicológicos ademais em seu juízo o PL segue em sentido oposto as ações de conscientização realizadas pelo Estado pelo que se destaca a campanha mais segurança no trânsito terceiro a Secretaria de Participações aliás a SC participações e parcerias a SCPAR posicionou-se também contrária à proposta de lei mediante as seguintes alegações primeira há um estudo em curso sobre a viabilidade de incorporação de trechos de rodovias estaduais às federais para fins de concessão que possibilitará vantagens tanto ao Estado como ao cidadão por intermédio da redução da tarifa dois a criação de cancelas ou passagens exclusivas para uso de motocicletas implicaria em aumento dos custos de operação da concessionária e consequentemente elevaria as tarifas de pedágio três o poder público deve arcar com os custos em caso de reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos que sofrerem alterações nas projeções de receita pela isenção de tarifas quarto ademais não é aplicável a concepção da ideia de gratuidade de pedágio sendo qualquer isenção compensada pelo Estado ou pelos demais usuários e cinco é temerário estimular o uso do veículo de duas rodas em razão da alta taxa de acidentes nas rodovias envolvendo esse meio de transporte e por último a Procuradoria-Geral do Estado reiterou o entendimento de que o pedágio é cobrado para que as vias públicas permaneçam em bom estado de utilização e as motocicletas assim como os demais veículos fruem desse benefício ademais alega que ao impor a inclusão de cláusulas nos futuros contratos o poder legislativo invade a esfera de competência do poder executivo estabelecida no artigo 2º da Constituição Federal também no artigo 71 inciso 1º e 21º da Constituição e do Estado pois interfere na forma de contratação valor do pedágio formas de compensação entre outros fatores relacionados ao equilíbrio econômico financeiro do pacto a ser firmado no dia 1º de março desse ano a matéria foi redistribuída para essa deputada por abdicação do relator inicialmente designado esse é o relatório e o meu voto inicialmente reitera-se que os projetos de lei em exame buscam originalmente em suma isentar a tarifa de pedágio aos veículos de duas rodas e segundo ofertar uma cancela ou passagem exclusiva para os motociclistas para as motocicletas no que concerne aos espectros atinentes a esta comissão de finanças e tributação sob a égide dos regimentos artigos a égide dos regimentais artigos 73 inciso 2 e 144 inciso 2 passo a tecer as seguintes considerações no que concerne aos aspectos financeiros e orçamentários e a compatibilidade ou adequação às peças orçamentárias ao proceder o exame de natureza jurídica sob a ótica orçamentária e financeira a respeito do encargo oriundo do pedágio observo que o valor cobrado pela efetiva utilização de rodovias conservadas pelo poder público não tem natureza jurídica de taxa mas sim de preço público embora exista a controvérsia doutrinária quanto à natureza jurídica de tais encargos a jurisprudência não deixa dúvidas ao firmar o entendimento de que o elemento nuclear para identificar e distinguir taxa de preço público é o da compulsoriedade presente na primeira e ausente na segunda espécie a partir da decisão exaurada nos autos do recurso extraordinário número 576.189 no Rio Grande do Sul do Supremo Tribunal Federal RS do Supremo Tribunal Federal observa-se que as receitas das taxas ingressam nos cofres do Estado as provenientes dos preços públicos entregam patrimônio privado dos entes que atuam por delegação do Estado na exploração de serviço público os quais incluem a sua manutenção melhoria e expansão assim pode-se asseverar que a renda proveniente da cobrança do pedágio não se constitui receita pública que se define como a entrada que integrando-se ao patrimônio público sem quaisquer reservas condições ou correspondência no passivo vem a crescer o seu vulto como elemento novo e positivo diante do até que exposto e considerando ainda que não há em Santa Catarina concessão de rodovias estaduais não se vislumbra óbice financeiro e orçamentárias propostas legislativas em comento tendo em vista que a arrecadação desse serviço não integra o orçamento público dispensando dessa forma o exame da matéria no que se refere a sua compatibilidade ou adequação às peças orçamentárias vigentes e objeto regimental dessa comissão de finanças e tributação de igual modo não há razões para ponderar a respeito do equilíbrio econômico financeiro de contatos públicos que de fato não existem todavia convém arrasoar a matéria sob o viés do inciso 5º do artigo 73 do regimento interno desse poder legislativo vez que por sua área fim a esse colegiado compete exercer a sua função legislativa e fiscalizadora no tocante a licitações e contratos da administração pública direta e indireta dos poderes do Estado de pronto constata-se que embora a União detenha a competência para legislar privativamente sob as normas gerais de licitação e contratação administrativa tal competência não exclui a possibilidade dos Estados suplementarem tais normas com as mesmas não conflitar à luz dessa consideração reporta o meu artigo 175 inciso 3º da Constituição Federal que vincula o custeio dos encargos decorrentes da concessão à política tarifária governamental segundo a ministra Eliana Calmon do Supremo Tribunal de Justiça a mencionada política foi estabelecida em lei federal se não vejamos a política de tarifação dos serviços públicos concedidos prevista na Constituição Federal no seu artigo 175 foi estabelecida pela lei 8.987 de 95 com escalonamento na tarifação de modo a pagar menos pelo serviço o consumidor com menor gasto em nome da política das ações afirmativas devidamente chanceladas pelo Judiciário precedentes dessa Corte consoante a isso constato a vigência da lei catarinense número 17156 de 5 de junho de 2017 que considera no seu bojo a lei federal 8.987 de 13 de fevereiro de 95 para dispor sobre as concessões dos serviços públicos tal qual a concessão de serviços de conservação de vias públicas por meio da cobrança dos pedágios por seu turno a mencionada a lei federal 8.987 de 95 em seu artigo 13 possibilita a diferenciação de tarifas em função das características técnicas dos custos previstos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários conforme ocorre atualmente com as motocicletas que pagam a metade do valor da tarifa fixada aos veículos de quatro rodas de acordo com a manifestação da Agência Nacional de Transportes Terrestres nesse fluxo de entendimento é necessário frisar consubstanciado no inciso segundo parágrafo segundo do artigo 137 da Constituição do Estado de Santa Catarina que incumbe ao Estado na prestação de serviços e sua competência garantir a política tarifária socialmente justa que assegure aos usuários o direito de igualdade o melhoramento o melhoramento e a expansão dos serviços a justa remuneração do capital empregado e o equilíbrio econômico financeiro do contrato de modo semelhante a já mencionada lei federal 8.987 e 95 determina que toda concessão deve pressupor a prestação do serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários ou seja satisfazer as condições de regularidade continuidade eficiência segurança atualidade generalidade cortesia na sua prestação e principalmente a modicidade das tarifas a modicidade das tarifas como bem exposto pela Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade pode ser compreendida pela fixação do valor de uma tarifa compatível com os serviços prestados de modo a beneficiar o conjunto dos seus usuários todavia ao pretender conceder total isenção do valor do serviço público a um grupo determinado qual seja o integrado pelos condutores de motocicletas a proposição ao meu ver viola a igualdade de direitos entre usuários do qual o princípio da modicidade tarifária é instrumento vez que é notório que o ônus da isenção não será suportado pela concessionária contratada mas sim obrigatoriamente pelo erário ou diluído entre os demais usuários assim ensina de Pietro que pelo princípio da igualdade dos usuários perante o serviço público desde que a pessoa satisfaça as condições legais ela faz jus a prestação de serviço sem qualquer distinção de caráter pessoal resta evidente que a isenção em comento não trata de isenção de tarifa com cunho social com vistas a atender os cidadãos catarinenses isonomicamente tratando igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na proporção das suas desigualdades mas sim salvo o melhor juízo uma diferenciação de caráter pessoal distinguindo os usuários condutores de motocicletas dos demais isso porque a proposta legislativa ao invés de estabelecer igualdade dos usuários com uma tarifa proporcional ao impacto do veículo nas rodovias assim como acontece nas concessões federais pretende dispor total isenção para as motocicletas desconsiderando que os usuários condutores desses veículos também gozam dos benefícios dos serviços públicos como os demais usuários por outro viés ainda não se pode deixar de observar que o artigo 11 da lei federal 8.987 de 95 possibilita o poder concedente prever para o atendimento as peculiaridades de cada serviço público no edital de licitação outras fontes provenientes de receitas alternativas complementares acessórios ou de projetos associados para as concessionárias contratadas com vistas a propiciar a modicidade das tarifas a exemplo da exploração das margens das rodovias entretanto conforme aponta o estudo de Barbosa a receita decorrente da hipótese de exploração das margens das rodovias tais como exploração para publicidade ou aluguel para passagem de fibras óticas são pouco significativas sendo que no geral aproximadamente 95% do total arrecadado pelas concessionárias brasileiras vem do pedágio não obstante parece-me que em tese porquanto reitera-se em termos rodovias estaduais concedidas a exploração das margens de rodovia deverá partir do estudo específico caso a caso do trecho rodoviário com a administração a ser delegado a particular finalmente infere-se conforme assentado na ação direta de inconstitucionalidade número 3.343 df que os autos normativos de iniciativa parlamentar emanados do poder legislativo com o intento de formular política remuneratória de serviço público suprime usurpa de forma expressiva a margem de apreciação do chefe do poder do executivo na condução da administração pública ofendendo a denominada reserva de administração conteúdo nuclear do princípio de separação dos poderes de estado constituição federal artigo 22 ante o exposto reitero que não há nas proposições conjuntamente analisadas implicação quanto a eventual diminuição de receita ou aumento de despesa pública tendo em vista que não há rodovias estaduais concedidas a exploração comercial de terceiros não cabendo portanto pronunciamento por parte dessa comissão de finanças e tributação quanto a inadmissibilidade do prosseguimento da tramitação processual sob a ótica da adequação e compatibilidade financeira e orçamentária senão todavia pela inadmissibilidade da continuidade do seu processamento conjunto por possível afronta sobretudo tudo ao disposto na lei federal 8.987-95 como demonstrado bem como quanto ao mérito pela rejeição quanto ao mérito pela rejeição dos projetos de lei 304.3 2018 e 008.9 2019 por contrariedade ao interesse público associado a recomendável modicidade do preço público que deverá ser cobrado indistintamente dos futuros usuários de tal hipotética concessão pública esse é o meu voto deputado 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 marlene fengler apresenta o parecer ao pl 304 13 2018 de autoria dos deputados milton obos e também vannats 500 veículos automotores e duas rodas do pagamento da tarifa de pedágio nas rodovias estaduais de santa catarina confesso que agora eu entendi porque vossa excelência pediu para ser o último tendo em vista que fez uma bela exposição e um voto muito bem fundamentado eu coloco em discussão esta matéria tendo presente que é um projeto futurista já que nós não temos pedágios em rodovias estaduais de santa catarina coloco em discussão deputado bruno eu presidente sim eu parabenizo a deputada marlene pelo voto eu ouvi com atenção e muito me alegrou toda a sua fundamentação e de fato nós não temos rodovias estaduais em santa catarina e talvez nós nem o perigo de aprovar algo nesse sentido é de provavelmente nós nem termos porque esse tipo de projeto desincentiva o investimento privado em rodovias em rodovias em concessões esses são artigos que devem esses temas devem ser afetos a própria negociação do contrato de concessão e não nesta casa então eu parabenizo a deputada marlene pelo seu parecer ainda em discussão deputado silvio apenas também para cumprimentar a deputada marlene que fez quando ela começou a leitura eu li a emenda do projeto eu fiquei um pouco não preocupado mas achei no mínimo estranho fazer uma lei para o do vias estaduais sendo que elas ainda não estão em concessão mas no discorrer de vossa excelência que fez com certamente com muito de tudo com muita profundidade a respeito dessa matéria é meritório e justo também reconhecer o seu trabalho porque tem matérias que demandam de tempo de estudo e profundidade e vossa excelência fez isso com maestria então nos dá a segurança também que estamos pelo menos eu estou confiante de votar junto ao seu relatório porque tem absoluta segurança que foi feito com muito estudo muito critério e muita competência então parabéns pelo seu voto nesta matéria é isso senhor presidente deputados ainda que queiram discutir ninguém mais eu quero apenas aqui referendar o belo trabalho que a deputada Marlene fez exaustivamente quero reconhecer aqui o seu voto com muito brilhantismo e eu coloco em votação não havendo mais quem queira discutir quem concorda permaneça como está quem discorda se manifeste aprovado o parecer em relatório do voto da deputada Marlene Fengler ao PL 304 2018 é isso deputados e deputadas presente sim deputado sargento só antes de interromper aqui durante a discussão sobre o pedido de dirigência não pedido de vistas do deputado Bruno Poussous acerca do 303 ponto 2 ele foi bem claro nisso e realmente eu também citei na leitura do meu projeto que é flagrantemente inconstitucional esse projeto da escala porém em outras oportunidades nós não discutimos aqui nós somos acompanhados para aqueles que são interessados nisso aqui obviamente que concordo com o deputado Bruno e ele sabe do meu posicionamento em relação a isso ele é realmente inconstitucional talvez fica nesse prazo que o deputado tem para aquele do pedido de vistas dele para poder fazer o seu voto e eu até entendo o porquê disso aí a gente tem um prazo aí de uma semana ou duas daqui para frente para que o próprio comando bombeiro deputado Bruno poderia resolver isso aqui sem empurrar esse problema para dentro da casa e vossa excelência sabe disso não precisaria nem passar por aqui nem mesmo da aprovação sabe por uma própria por uma própria atitude do comando geral do bombeiro militar do estado de santa catarina já poderia ter resolvido esse problema da escala há muito tempo eu não entendo porque que querem agregar sempre querem envolver a assembleia nesse tipo de coisa que poderia ser facilmente resolvida o meu voto aqui ele ele é positivo embora saiba não vou mais considerar todas as vezes quantos projetos que são inconstitucionais chegaram aqui hoje o deputado até o Silvio também abriu mão do primeiro dele ali justamente pela inconstitucionalidade e eles retornam para a CCJ e isso é enfiado goela abaixo coloca a gente numa situação difícil porque aparentemente a gente não quer resolver um problema que de verdade não é nosso esse problema é exclusivamente do comando a gente tem a gente tinha ali um governador bombeiro a gente tinha um secretário bombeiro se esses caras não manjam disso não tem capacidade de resolver isso aí sozinho tem que mandar para cá para que isso sabe eu não entendo mesmo poderia ir para simplesmente um ofício dele ali cumpra-se pronto muda-se a escala e acabou e parava com isso então eu até eu 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 fico chateado com isso porque e detalhe aqui no pedido original aqui 120 dias no parecer do comando do no parecer do comando ele pediu se possível mesmo sabendo da inconstitucionalidade se a gente julgasse isso para o fim do ano e está indo perambulando de quartel em quartel falando que vai acabar com essa escala esse mês ainda bom então por que que pede 120 dias deputado Lima para prosseguir mais seis meses sabe eu estou tentando entender o porquê que já não resolveram isso no começo do ano deputado Lima e deputado Bruno eu peço só fica o registro da sua manifestação importante mas é prerrogativa dos deputados voto vista direito regimental não estou nem discutindo eu entendo eu só quero referendar que de fato são atos administrativos que poderiam ser resolvidos no âmbito do poder executivo estadual mas normalmente deputado Lima quando não se é resolvido lá chega aqui e muitas vezes as nossas comissões fogem do seu regramento interno até chegar aqui por exemplo como que chegou aqui chegou para nós porque teve uma votação favorável na CCJ quando na verdade no meu entendimento não poderia nem chegar na comissão de finanças e tributação é isso deputado Bruno quer se manifestar também para a gente encerrar a presente reunião sim deputado eu me manifesto com grande preocupação porque estou concordando inteiramente com a senhora nessa sua manifestação estamos concordando muito nós temos sangue vermelho sangue vermelho é o que nos une isso é um pouco comprometedor para mim deputado mas tudo bem mas eu concordo isso é um assunto que deveria ter sido resolvido na CCJ e chegou aqui para a gente nos colocam como para usar uma expressão popular a batata quente na nossa mão é um projeto que todos nós sabemos que é inconstitucional e foi passado para a próxima comissão então deveria nem ter deveria ter sido algo resolvido lá em cima ou melhor na comissão precedente e não aqui só queria deixar isso registrado eu quero concluir agradecer a presença de todos os deputados e deputadas e de fato a gente começa eu às vezes chego à conclusão deputados e deputadas que a gente poderia ter só uma comissão porque nós estamos perdendo a função das comissões o papel de cada comissão de mérito então acho que esse é um diálogo que a gente precisa fazer inclusive no âmbito da Assembleia Legislativa mas eu agradeço e encerro o presente sessão e voltamos na próxima quarta-feira obrigada e aí Tchau, tchau.